Hoje eu tô aqui com um vídeo rápido e eu vou mostrar pra vocês como dar a cor do sinalizador Então vamos pegar aqui o que a gente precisa Vamos pegar aqui o sinalizador Aqui é o vidro pelo errado, mas vamos pegar o vidro já também Vamos pegar aqui por exemplo na cor vermelha Aqui, deixa eu achar o sinalizador Aqui, e o ferro que eu vou pegar o ferro Vocês podem usar o minério que vocês quiserem Hoje eu tô aqui com um vídeo rápido e eu vou mostrar pra vocês como dar a cor do sinalizador E vamos pegar aqui o que a gente precisa Vamos pegar aqui o sinalizador Aqui é o vidro pelo errado, mas vamos pegar o vidro já também Vamos pegar aqui por exemplo na cor vermelha Deixa eu achar o sinalizador Aqui E o ferro que eu vou pegar o ferro Vocês podem usar o minério que vocês quiserem E vamos fazer a base aqui pra ele ficar em cima Vamos botar o sinalizador Ele já tá funcionando, mas agora vamos dar a cor dele Vamos dar é só pegar o vidro da cor que você desejar E você coloca aqui na frente dele Pronto, ó A cor mudou já Deixa eu quebrar isso Mas vocês podem fazer aí da cor que vocês quiserem É só pegar o vidro ali e pôr aqui em cima dele E aí E aí